Ae, caralho! Pode avisar que nós tá de volta, falou? Ae, DJ Romulo! E aí, DJ DJ? Vamos que vamos, caralho! É o 12 Minhas Vendevê, porra! Ae, tosse ele, mole! É o 12 Minhas Vendevê, porra! É o 12 Minhas Vendevê, porra! É o 12 Minhas Vendevê, porra! Ae, tosse ele, mole! É o 12 Minhas Vendevê, porra! É o 12 Minhas Vendevê, porra! É o 12 Minhas Vendevê, porra! É o 12 Minhas Vendevê, porra!